Na sua pescaria, dá tudo errado? Está voltando pra casa mais estressado? Está na hora de você conhecer o Rancho do Pescador. Somos especialistas em grupos de pesca. Organizamos com total conforto e segurança a sua pescaria. Também somos pioneiros em organizar pescaria para mulheres e crianças. Temos os melhores roteiros de pesca no Brasil e na Argentina. Chega de pescaria mal organizada. Venha nos conhecer. Atendemos você em qualquer parte do Brasil. Rancho do Pescador. A nossa pescaria virou o seu programa. Vamos lá. Vamos lá. Calma, beijo Calma, calma Não, não vai escapar não Tá pego Ah, que isso Olha aí Mais um de 4 quilos Vamos ver Fica quietinho 4 quilos, ó Que maravilha Tô com o Naréa Sul da Amazônia Olha, sente ele A barbatana dele pulsa Coisa linda, gente Coisa linda Olha aí É um monstro de peixe Vou te pôr na água Descansou? Quer ir embora? Pode ir Gente, pescaria em Barcelos Rio Negro Vem conhecer Maravilhoso Vamos pegar mais um Vamos lá Olha que beleza, gente Olha que beleza Vem cá Vem cá Tô com o Maré Olha aí Tirou o alicate da minha mão Olha isso, gente Calma Por isso que eu falo Amarro o alicate 4 quilos Justinho Olha aí O peixe passando Que que é isso Vai Vamos pra água Peixe É isso aí, pessoal O programa hoje Infelizmente já está acabando Essa foi uma pescaria Que nós realizamos Aqui no Rio Negro Nós estamos na região De Barcelos Se você gostou do que viu Entra no nosso site O Rancho do Pescador Vai trazer você Você vai pegar o moto Com o Maré da sua vida Com certeza Domingo que vem A gente está de volta Com mais pescaria E com mais novidades Pra você Muito obrigado Pela sua audiência Tchau Tchau Tchau